Música Oi todo mundo, eu sou a Debi do blog canal SOS Debi E hoje eu tô aqui mais uma vez pra falar sobre a minha primeiríssima compra da Gaston Como vocês já devem saber pelos últimos vídeos que eu apareci por aqui E nesse vídeo eu venho mostrar pra vocês a minha primeiríssima compra E todos os produtos que eu escolhi lá no site Estou apaixonada por moda e eu vou montar looks, assistir looks de outras pessoas Vem comigo nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei E os looks que eu montei com cada sapato mais lindo que o outro Ai meu Deus, eu nem acredito Ai, minhas comprinhas chegaram Ai, já vou montar meus looks A primeira gachinha que eu vou mostrar pra vocês é essa aqui da Bizano Que é uma das marcas que tem pra vender lá no site E gente, veio esse escarpão lindo Ele é rosa, eu acho ele super feminino E tu consegue montar um look muito clássico, muito básico Com esse sapato aqui pra deixar todo o tchananã do look só nele Pra montar o look com esse sapato eu decidi usar um cropped E uma calça de cintura alta Pra dar um equilíbrio todo no look E por cima eu joguei um blazer Eu acho que blazer deixa qualquer look muito mais elegante E é claro, optei por esse escarpão rosa, pink, maravilhoso que eu tô apaixonada A próxima gachinha é da marca BBC Que também tem pra vender lá no site da Gaston E esse aqui, gente, é uma rasteirinha muito, muito linda E eu tô apaixonada É super confortável e elegante Tu consegue fazer um look bem arrumadinha com esse sapatinho aqui bem confortável E pra esse look eu não poderia escolher nada mais a minha cara E eu tenho certeza que é a cara de vocês também O macaquinho jeans Eu acho que jeans é algo que nunca sai na moda E o macaquinho também deixa a gente confortável e linda Sem contar que com essa rasteirinha, com essa sapatilhazinha Tá super, super fofo e combina demais A próxima caixinha é da Cravo e Canela Também vende por lá Pra vocês verem a variedade que tem lá pelo site E eu também escolhi esse sapato aqui Essa sandália Anabella Que é super confortável É jeans que tá super na moda, como eu já falei pra vocês E tem um salto Vai me deixar mais alta, mais linda e maravilhosa E sem sofrer com desconforto Afinal, ele é super confortável E o look que eu escolhi pra montar com essa sandalinha aqui É um look muito lindo também Pra vocês verem como a gente consegue fazer vários looks E por mais que a sandalinha seja bem despojada Eu fiz um look um pouco mais casual, um pouco mais sério Eu usei uma camisa preta e uma calça preta também De cintura alta, que eu acho que faz toda a diferença E joguei o sapatinho, ficou incrível Se quiser se inspirar nesses looks vai com tudo Que eu tenho certeza que vai arrasar por aí E por último, mas não menos importante A última caixinha que também é da Crave Canela E que gente, é algo que eu tenho usado muito, muito no meu dia a dia Que é tênis e tênis branco Tanto no inverno, no verão, no outono Gente, qualquer estação do ano Eu acho que o tênizinho faz o look ficar mais despojado Também faz ele ficar mais casual É incrível E dessa vez eu resolvi fazer o look um pouquinho mais despojado Eu usei um vestido tubinho listrado Ele é branco com preto, muito lindo E eu sou apaixonada por ele E também coloquei uma jaqueta jeans Amarrada na cintura mais uma vez O jeans é o mais chave dos looks E é claro, pra dar todo o tchan do look Eu usei o meu tênizinho super fofo Eu espero muito que vocês tenham gostado dos looks E principalmente tenham se inspirado A partir dos sapatos que eu montei esse look Eu acho que toda mulher é assim, né? Primeiro escolhe o sapato, depois vê a roupa que usa Agora me contem qual dos looks vocês mais gostaram O 1, o 2, o 3 ou o 4 Lembrando que todos os sapatos são muito lindos E eu tenho certeza que vocês conseguem montar Com cada um desses sapatos Um look tanto despojado como casual Gente, é tudo muito versátil E fiquem ligadas nos próximos vídeos Que eu responderei várias perguntas de vocês Sobre moda, sobre look Como se vestir bem Como se vestir confortável E sempre linda e estilosa E muitas novidades ainda estarão por vir Tchau! 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 Tchau!